Oi meninas e meninas, e hoje eu vou gravar a resenha dos batons da Dose, tá? Que eu comprei, eu não sei se fala assim, eu falo Dose. Não sei se fala assim, mas eu comprei eles no AliExpress. Tem o... se tiver o link, mas eu acho que não vai ter. Mas se tiver o link do vendedor, deixa aqui embaixo. E as crianças estão querendo brigar já. Então tá. Se tiver o link do vendedor, deixa aqui embaixo, mas eu acho que não tem, porque as coisas no Ali agora estão bem mais difíceis pra vender réplica. Então tá bem difícil achar. Então são esses dois batons que chegaram até agora, eu pedi quase todos da coleção. Ó, foram esses dois, que é o 200. Esse aqui é o 200, e esse aqui é o 201. Agora todo mundo resolveu aparecer aqui, ó. O 200 e 201. Não. Daí, é... Eu vou fazer a resenha só desses dois aqui, tá? Quando for chegando, daí eu acho que eu faço a resenha deles, tipo, mais pra frente. Mas eu vou fazer a resenha só desses dois aqui, por enquanto. Então eu vou passar primeiro a cor 200, tá? Com vocês. Eu já adianto que eu não gostei dessa cor aqui. Ela... eu vou passar com vocês, mas ela é muito... Tipo, a embalagem é linda, é fosca. Eu amei a embalagem, mas eu não gostei da... Da qualidade desses batons aqui, da dose réplica do AliExpress, tá? Lembrando que é réplica, gente. É réplica. Então tá, eu vou passar ele aqui com vocês. A embalagem é assim, ó. Ele sai... Produto... Tem um cheirinho bom. Tem um cheirinho parecido com os batons da réplica do Ali, do... Da Lime Crime. Então eu vou passar aqui. Ficou assim. Ele aqui no vídeo até que tá... Tá bonitinho. Mas eu achei que ele falha um pouquinho. Eu achei que ele falha um pouquinho, mas dá pra usar. Não é uma coisa absurda. Eu achei melhor a qualidade dos da Lime Crime. Mas esse aqui dá pra usar normalmente, tá? E ele gruda. Ele gruda, ó. Ele gruda um pouquinho. Mas fica uma cor linda, né? Aqui ele é uma cor meio rosinha, meio salmão. Assim, um... Eu não sei escrever essa cor. Mas nos lábios, assim, nos vídeos, ele fica vermelho. Aí ele fica bem vermelho. Mas assim, esse aqui eu não gostei muito, tá? Eu não sei por que eu não gostei. Eu achei ele meio... Não sei. Não sei explicar. Ele parece... O que é que você quer? Você quer... Quer beijar a mamãe com batom? Ele parece meio... Ele fica meio aguadinho, assim. E ele gruda muito, muito mesmo. Ó. Gruda demais. Mais do que os outros da Lime Crime. Dá pra usar, lógico. Mas pra quem não gosta, ó. Dessa sensação. Eu paguei, acho que 5, 6 reais nesse batom. Eu gostei dele. Foi incrível que pareça. Mesmo grudando, eu gostei por causa da embalagem. Que eu achei linda. Eu amei. Essa embalagem da Dose, ela é muito bonita mesmo. Mais ele gruda, ó. E não seca. Ele não seca e fica grudento. Mas fica bonito nos lábios. Eu até gostei, assim, dele nos lábios. Só a sensação que não é muito boa. Então, pra quem não, tipo, tem muita... Não gosta desse tipo de sensação, nem compre. E, assim... Na verdade, é assim, gente. Tem vários tipos de qualidade de batons lá no Ale. Então, é meio difícil de ser o mesmo, tipo... Outro vendedor, talvez, venda um batom com qualidade melhor da Dose, né? Porque não são... Nem todos são a mesma fábrica. Então, a gente não sabe de onde vem. Então, é difícil falar não compre, porque... Em outros vendedores, pode ter um batom desse com qualidade boa. Eu vi que até tem uns que é o nome. Eu não sei se esses aqui... Esses da Dose são por letras, são por números ou nomes. Mas esse meu aqui veio por número. E, ó. Ele gruda muito, muito mesmo. Então, é isso. Então, vamos passar à próxima cor. Bom, gente. A próxima cor é essa aqui, que é a 201. Eu fui cortada aqui, né? Porque o cachorro atiu. A câmera parou de gravar. Então, vamos lá. É esse roxinho aqui, que lá no anúncio estava mais em conta. Estava, tipo, bem mais em conta esse roxinho. Estava, acho que, uns 5 reais. Não sei. Eu não me lembro se eu gostei dele. Eu já usei ele. Mas eu vou passar aqui com vocês. O cheiro também é igual com o do outro. Então, vamos ver como é que fica nos lábios. Ah, gente. É esse aqui mesmo, ó. O outro é melhor. Esse aqui, ele falha, ó. Tá vendo? Ele não cobre. Ele é... É muito estranho. Ele parece um gloss. Então, gente, esse aqui fica assim. Então, esse é o motivo porque ele estava mais baratinho, né? Porque ele fica... Ele parece um gloss e ele não cobre. Ele não cobre direito. Não sei se dá pra ver. Acho que não dá pra ver. Deixa eu tentar aqui. Não dá pra ver. Mas ele não cobre direito. Ele fica falhado. E ele... É muito estranho, ó. Que já tá tudo falhado. Então, esse aqui eu não gostei de jeito nenhum. Eu acho que por isso que tava baratinho. Tava 5 reais. Tava mais barato que os outros. E eu não gostei de jeito nenhum. Eu não sei se todos são assim, tá? Se todos os... Os vendedores vendem desse produto aqui. Eu acho que não. E ele... Ele gruda muito. Muito mesmo, ó. Ó. Então, esses dois da Dose eu não gostei muito, tá? Esse aqui ainda dá pra usar. Mas esse aqui falha demais, demais mesmo. E gruda muito, muito, ó. Gruda muito. Então, é isso, tá? Vale a pena comprar porque é uma réplica e tal. Se você não tem dinheiro, não quer investir num batom muito caro. Como esse, né? Ele custa... O original custa mais de cento e poucos reais. Vale a pena. Mas a qualidade desses não são tão boas. Lembrando que não são todos os vendedores que vendem os produtos dessa qualidade. As fábricas são diferentes, às vezes não são todos da mesma fábrica. Mas vale aí de você. Se você quiser investir e tentar por aí, é uns cinco reais, seis reais. Ainda acha lá no Ali vários vendedores que vendem esses produtos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A duração é normal, mas ele gruda demais, demais mesmo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!